Então vamos lá, vamos ver uma questãozinha do Enem regular de 2009 e uma questãozinha do Enem PPL de 2012 de função do primeiro grau. Olha, olha aqui, mamata. Olha aqui, mamata. Vem comigo, vem comigo. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados de experimento realizado. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água Y em função do número de bolas X? Não. Calma aí. Vou beber a água para não me empolgar. Você está agora vendo esse vídeo. Você está agora. Você vai prestar atenção para uma coisa. O mais importante de tudo aqui. De tudo. De todo esse vídeo. De tudo. De todas as dicas que eu já dei. Presta atenção. Por favor, mamata, anota isso na parede, na sua mão, na sua testa, na sua consciência. Você fala com a sua mãe, com o seu pai, você nunca mais esquece disso. Todas as vezes, todas as vezes no qual as alternativas forem equações ou funções, você resolve substituindo o valor. De novo. Todas as vezes no qual as alternativas forem equações ou funções, você resolve substituindo o valor. Pegou? Função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, tudo! Se tiver assim, você faz substituindo o valor. Felipe, como? Se liga só. A gente tem o X, o cara foi gente boa, já deu o X e já deu o Y aqui. O que a gente vai fazer? Eu quero uma equação no qual eu vou substituir o valor de X e tem que dar o valor de Y. Beleza? Então eu vou substituir aqui o X por 5. Na hora que eu substituo o X por 5, vai dar quanto? 30 vezes 5, 150. Só que não tá dando 6.35, ou seja, é até errado esse cara. As coordenadas não estão batendo, então já elimina esse cara aqui. A letra B também vai ficar 25 vezes 5. Isso aqui dá 125 mais 20. Não vai dar 6.35, não precisa nem acabar de fazer essas contas, é errado. É errado. A letra C, na hora que eu substituo o X valendo 5, vai ficar 1.27 vezes 5, dá 6.35. Opa, tá ok. Já marca a resposta? Não, vamos testar as outras. Vamos testar as outras, fica calmo. A letra D, 0.7 vezes 5, dá 3 e... Desculpa, dá 3,5. Então não dá errado, não dá 6.35. Então corta. Beleza, eu tô entre a C e a E. A E aqui, se eu substituir o X aqui valendo 5, vai ficar 0.07 vezes 5, 0.35 mais 6, 6.35. Opa, as duas estão corretas. O que eu vou fazer agora? Testar o segundo ponto. O X valendo 10. O X valendo 10 aqui vai dar 12,7 e tem que dar 6.7. Então esse cara tá errado. Sobrou qual pra gente? Letra E de... É isso aí, vem cola comigo. Vamos brilhar no Enem. Esse vai ser o maior canal de matemática pra mim. Não sei o que tá aqui. Você vai ver isso com os seus próprios olhos. Desculpa o que eu te falo. Relaxa. Eu cheguei pra ficar. Vambora. O objetivo aqui é levar todo mundo comigo. Todo mundo pra cima de 5,6. É isso aí. Vambora. Enem de PPL de 2012. Aí tá aqui, ó. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de uma concentração total de tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Então, normalmente você tá descendo, você se preocupa que você pode morrer. É isso. É essa a mensagem, já. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Dessa forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de decílio da aeronave. A tabela mostra a altitude Y de uma aeronave registrada pela torre de controle 3 minutos após o início dos procedimentos de pouso. Considere que, durante todo o procedimento de pouso, a relação entre Y e T é linear. De acordo com os dados apresentados, a relação entre Y e T é dada. Felipe, não tem X. Não tem X. O que eu faço? Galera, relação de duas variáveis. Pode ser X e Y, pode ser Z e T, pode ser Gama e Teta. Tendo duas relações, você vai simplesmente substituir aqui as variáveis que ele te deu. Ele te deu aqui Y e te deu T. O que a gente vai fazer? Eu vou substituir o T aqui nessa equação. Quando eu substituir o T por zero, tem que dar quanto? 10 mil. De novo, quando eu substituir o T por zero, tem que dar quanto? 10 mil. De novo, quando eu substituir o T por zero, tem que dar 10 mil. Então, a primeira aqui dá pau. Por que dá pau, Felipe? Porque quando eu substituir o T valendo zero, vai dar zero. Não dá 10 mil. A letra B também. Dá pau. A letra C também. Quando eu substituir o T por zero, vai dar 8 mil. Não dá 10 mil. Elimina. 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 Sobre a letra D, letra E. Na hora que eu substituir o T por zero, os dois vão dar 10 mil. Então, opa, tá ok. Opa, tá ok. Eu vou testar o segundo, cara. Beleza? O segundo, cara, é o T valendo 5. O T valendo 5 aqui tem que dar 8 mil. Então, vai ficar 10 mil menos 400 vezes 5, que é o que eu vou substituir. 400 vezes 5 dá 2 mil. 10 mil menos 2 mil, 8 mil. Bateu. Bateu, 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 bateu. Bateu. Então, deu bom. E a letra E? Eu já poderia marcar a letra D. E a letra E? Só pra gente ver. Na hora que eu substituo aqui o T por 5, vai dar 10 mil menos 2 mil vezes 5 dá 10 mil. Então, vai ficar 10 mil menos 10 mil? Zero. Então, a gente elimina esse cara. Beleza? Sobrou a letra D. Tá vendo? A mesma coisa. Enem regular. Enem TPL. Beleza? Então, assim, é top. É top. São questões que a gente pode, principalmente pra aquela galera que fala assim, Felipe, eu já fiz todas as questões do Enem. Já peguei todas as questões do Enem regular. O que eu faço agora? Vou sair procurando simulado qualquer na internet? Não, cara. Faça a prova do Enem TPL. É uma boa, gente. A não ser que você conheça um cara assim que tenha muito a manha de fazer alguns simulados. Eu não vou me gabar aqui, mas basicamente os meus simulados eu faço através do quê? Disso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Eu pego as questões do Enem PPL, vejo a correlação. Eu não faço um simulado qualquer. Inclusive, se você quiser exercícios voltados pro Enem, no meu site, na descrição desse vídeo aqui, tem. Então, vai lá e assista. Beleza? Vai lá e olha. Tem resolução, tem análise do simulado. Tem a parada toda. De graça. Sempre sendo gratuito. Tchau. Tchau.